Estás a ver? Ah, mas João de José. Ah, velho meu Deus, então José não representa o povo. O povo português. E depois temos a Maria que representa as mulheres. Era o José, o lutador, do que Jeremias. Senão parece que estamos a gozar com o nome. Parece não, vocês estão a gozar, não é? Vocês estão a gozar. Então ela está a ofender os Jeremias de Portugal. Eu gosto de nome, Jeremias. José, o lutador. Eu acho que temos que inventar o nome só para ele. Ah, se estás a ofender os José. Não, os José, eu represento-lhe. Olha, eu acho que temos que inventar o nome só para ele. Só para ele? Olha, fica o Hitler, vá. Era a mulher da voz. Não, isso não. E é o Hitler. Epa, para o meu que tu saúdo. Isso não. Para dia logo o simbolismo todo. Opa, não sei, isto também é só o nome. O mais difícil já está. É engraçado, nós estávamos a ter mais dificuldade de nomes do que não é construir um boneco. O nome é a complência mais complicada. Olha, isto mais parece um Jardim Botânico. Olha, ficou o Botânico Man. Botânico Man. Não. Isso também não. O cansado. O Harry Potter. Olha onde a fuma um cigarro antes que a gente vai apresentar. É o sem nome. Então, é o sim. É o sim. Fica aqui a segurar. Faz-se a volta, Tatiado. Tu podes pousar no chão e isso. É o no-name boy. Ah, isto é um... Não, isto não. Não tem que não-name boy, não. Este também já é o meu no-simo. Pediste-te a voz. Está frio este quarto, vós. Se puder aumentar a temperatura. Não. Está tão bom assim. Assim está tão bom. Já que dizem não se vão montar o quarto deles. Mas não era isso. Por exemplo, eu estou a sentir-lhe com o cantar e a dormir no chão. Não me enxas mais na temperatura. Porque tu dormi isto com o dredão. Eu só dormi com uma manta por cima. Eu e o Tiago. Mas, por exemplo, eu agora não tenho frio. Estou na boa. Aí é muito... Já vês como dá aquele pato? Mas se nós conseguirmos dormir com o dredão, se facilitares. E eu facilito tudo. Eu facilito a cama agora. Não, não. Eu durmo no chão. Eu estou a dizer que durmo no chão. E só que em vez da manta, se tiver um dredão, era mais agradável até para pôr a cabeça. Era mesmo. Eu não me importo dormir outra vez no chão. Tenho é que pôr a cabeça. Eu durmo. Dormes tu hoje, não é? Não. Eu não me importo de dormir no chão também. Não é boa. Só se fizemos trocas sempre. Trocámos entre nós. Não, não. Não, não.